Outra vez Felipe Machado já fez o domínio, tem que movimentar mais, agora o Matheus Pereira até tentou pegar a bola por ali. Neres avançou, hein? Já soltou na ponta, bola com o Willian. Tá no mano a mano com seu marcador, não tem impedimento, que bolão! Arthur Gomes não dominou legal. Já se recupera por ali o Camilo Cândido, lateral esquerdo do Bahia. Bola atrás com o Pereira, que bolão! Levantamento, Machado de cabeça! Olaço! Tá lá! Zerou! Gol! Do Cruzeiro! Machado sensacional! Em um passe indecente, pornográfico, um passe mais 18 do Matheus Pereira, colocou o Felipe Machado. Um toquinho sutil pra tirar o Marcos Felipe. Bola no fundo do barbante, o Cruzeiro, um cabuloso, sai na frente, olha o gigante. Olha o gigante, olha o sinistro, olha o cabuloso abrindo o marcador, meu pai! Oh, meu pai! Oh, meu pai! Eu sou o Cruzeiro, meu pai! Machado, Luciano! Foi uma jogadaça de quatro jogadores do Cruzeiro. A bola nasceu com o Willian jogada, onde ele fez o facão, tocou pro Arthur Gomes. O Arthur Gomes não estava impedido, mandou pro Matheus Pereira, que ele não cruzou, foi consciente. Deu pra ver ele olhando. Ele deu um tapa, um passe pro Machado, que parabéns também. Volante, elemento surpresa, invadindo a área. Teve muita frieza pra dar o tapa de cabeça, com a força e a distância necessária. Bela jogada construída. Gol muito importante, abrir o placar aqui no Mineirão. O ambiente tá perfeito pra essa primeira vitória vir. O gol foi contra. Foi não, foi? Gol contra. Gol contra. É porque pra gente que tá ao vivo aqui no visual, não deu pra ver. Gol contra, Luciano. Foi mal, galera. Quem fez o gol foi o capitão, o Canu, o novo Gêmer. Perdão, então, na ação azul. Ai, que jogada, Bahia. Vem cruzeiro do contra-ataque, entregou Bahia. Capricha aí, Lucas Silva. Na velocidade, abertura de bola. Na ponta esquerda, Arthur Gomes vai passar o Marlon igual uma bala. Rolou pro Marlon, linha de fundo, cruzamento. Gol contra o Marlon, linha de fundo, linha de fundo, linha de fundo. Marlon, sensacional. Na entregada do Bahia, o Lucas Silva conduziu, rolou no Arthur Gomes. Eu falei, o Marlon vai passar igual uma bala. Um toque sutil, bola no fundo do barbante. O Cruzeiro, um cabuloso amplia. Olha o gigante, olha o sinistro. Olha o cabuloso aumentando o marcador, meu pai. Oh, meu pai. Explodiu o Mineirão, meu pai. Marlon, Marlon, Marlon Luciano da Casa. Dessa vez, quem errou o passe na transição foi o Bahia. Sobrou pro Lucas Silva que carregou. Ele tinha a opção de ultrapassagem tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Escolheu o Arthur Gomes que esperou o Marlon passar. Ele deu um chute, um cruzamento ali. Parece que a bola desviou no goleirão, na zaga. E entrou 2x0 o Cruzeiro com muita justiça, né? Cruzeiro tem o controle absoluto da partida. Cria bastante, não corre muito risco. É merecedor do resultado contra um adversário que vem de três vitórias seguidas. Crescendo na competição. Mas o Cruzeiro se impõe dentro de casa. E tem tudo pra primeira vitória aí no Campeonato Brasileiro. Vir na hora certa, Diogo Medeiros. Insiste o Bahia, ficou pedindo falta por ali, tá valendo. O Wesley roubou. Olha o Nicão aqui, olha o Nicão, passa o Nicão. Machado, ajeitou a bola com o Nicão. O William tá com ele. Já recebeu o William, o Bahia já se recompôs. Não, mas... Que bolão do William faz! Bruno Rodrigues! Faz, Bruno Rodrigues! Faz, Bruno Rodrigues! Com o Nicão! Tá lá! Zero! Gol! Gol! Do Cruzeiro! Sai, Zika! Sai, Zika! Bruno Rodrigues, sensacional! Um passe de cinema do Nicão! Pra enlouquecer o Mineirão! Ele falou! Faz, Bruno Rodrigues! Pra tirar, Zika! Pra acabar a maldição de não ganhar no Mineirão! Bola no fundo do barbante! Vai dar nóis! Olha o gigante! Olha o sinistro! Olha o cabuloso atropelando o Bahia! Oh, meu pai! Eu sou Cruzeiro, meu pai! A voz já foi embora, Luciano! Daqui pra frente, tudo é festa! Deu nóis, Luciano! Jogadaça do Cruzeiro, controla bem o jogo! O Zé Ricardo tava preparando duas alterações, entrando o Ian Lucas e o Fernando, dois volantes! A bola sobrou pro Nicão na direita, levantou a cabeça, o famoso passe no ponto futuro! Fazendo a curva, indo de encontro com o atacante, que muito mérito do Bruno Rodrigues, que preencheu o espaço correto, chegou de primeira, dando o carrinho, empurrando pro fundo da rede, balançando a torcida do Cruzeiro, indo pra máfia, fazendo o punho cruzado e deixando o Mineirão em uma loucura, em um jogo muito importante, em um jogo de seis pontos, tirando o Cruzeiro do sufoco do campeonato! A bola sobrou! Nada! Ah, tá! Time sofredor! E é por isso que eu canto a se tomar no cugalo! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Tomar no cugalo! Não ganha nada! Time sofredor! E é por isso que eu canto a se tomar no cugalo! Oh, 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 oh! E vem Bahia! Rafael Ratão isolou! Isolou, Rafael Ratão! É, cabulho! Calamos a arena em MRV! Mostrando quem manda em Minas! Freguês é freguês! Vencemos o Clássico! E hoje o Cruzeiro vence de novo! 3x0 fora os ameaços! Sensacional, Cruzeiro! É o que a gente falava! Falta técnica! Então tem que sobrar vontade! E foi o que o Cruzeiro fez hoje! Como fez no Clássico! Jogou como um gigante! Com raça! Um time aguerrido, Luciano! Vibrando em toda disputa conquistada! Do início ao fim! É o herói, Casimo!